Aqui está a Fonte Monumental, que foi inaugurada em 1948. Fonte Monumental da Alameda Afonso Henriques. Aqui tem uma placa. Algumas estátuas. É um espetáculo. As águas estão caindo. Aqui na Alameda foram realizados alguns comícios históricos no pós 25 de abril. Mário Soares, possivelmente Álvaro Cunhal, estiveram aqui. Mário Soares eu tenho certeza. Naquele comício de 1º de maio, após o golpe de 25 de abril. Comícios históricos. Eu quero mostrar ali embaixo uma coisa que diferencia Portugal, onde os cães e os cidadãos são despeitados. No Brasil existem cães nas ruas morrendo de fome, sendo mortos, atropelados. Mesmo aqueles cães que são cuidados pelos seus ônibus estão estressados, porque os seus ônibus também estão estressados. Então aqui tem aquela senhora ali que está dando de beber o seu cão. Veja. As pessoas podem tomar água e os seus cães... Ah, é um rapaz. As pessoas podem tomar água e os seus cães também. Então, isso aqui é um local onde foram realizados comícios históricos. Assim que houve a abertura no movimento dos capitães de abril, em 74, Portugal voltou à normalidade democrática. E esse é um palco muito bom, muito interessante da história recente de Portugal. Mas eu vou descer um pouco mais para mostrar um local onde as pessoas e os cães bebem água com mais facilidade. Assim, a nível mais de chão. Ali o cão estava em cima do bebedouro. Mas ali embaixo tem um local que eu achei bastante interessante. É muito bom. Um exemplo de cidadania que ajuda as pessoas a tomarem água e se hidratarem. A água de Portugal é muito boa, muito saudável. Não tem aquela contaminação da água que a gente toma no Brasil. Então aqui, olha. Você aperta e o animal pode tomar água. Ou a pessoa mesmo, apertando aqui, pode tomar sua água. Então é um bom exemplo aqui em Portugal, onde os animais e as pessoas são respeitadas. Aqui uma criança se exercitando. Lá um brinquedinho, vários brinquedinhos para as crianças.